Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui gente, no sítio da casa da irmã Graça, em Lagoa de Pedra pessoal, aqui essa irmã Graça, estamos aqui pessoal, catando acerola, mas o irmão Raimundo e a irmã Graça, olha aqui gente, é riqueza viu pessoal, quem diz que o Brasil está em crise, não, é mentira, aqui é riqueza gente, viemos dar uma passadinha aqui na casa da irmã Graça, para saber como é que ela está, ela e a sua família e decidimos também pegar um pouco de acerola, suco de acerola é muito bom pessoal, aqui é a casa da irmã Graça, está vendo, eles estão ali, e tem vários pés de acerola pessoal, não só esse pé não viu, tem vários pés de acerola, mas isso é o que está mais carregado, está vendo, eles estão ali dentro, deixa eu me aproximar aqui, aqui gente, vem oi ao pessoal, a irmã Graça, oi, vamos pegar a acerola, esse é o irmão Raimundo gente, está lá dentro, é verdade, estou aqui, estou na acerola aqui, mas a acerola aqui está se perdendo, aí tem que apanhar para não se perder, é isso mesmo, vitamina boa, vitamina C, e você que vai assistindo os vídeos pessoal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é isso aí, deixa o like lá, e se vocês quiserem que a gente venha aqui novamente, é só deixar aí na descrição, aí embaixo, está certo, nos comentários, para mostrar a riqueza daqui do nosso Nordeste, está bom gente, a obra de Deus, e outra gente, mostrar a obra de Deus, que é o principal, mostrar a obra de Deus, que é o principal nas nossas vidas, está aqui pegado, está vendo gente, a natureza, muito verde, muito pouco também, olha lá os cocos, os pés de coco pessoal, olha lá, também, muita fruta, tem banana, a gente esses dias pegou banana aqui, banana maçã, cada banana bonita, faz quanto tempo que a senhora mora aqui, irmã Raimundo, onde houve essa graça, faz para o pessoal, eu nasci aqui realmente, desde a minha infância, ah de 50 anos, fui para São Paulo com 18 anos, voltei faz um ano e pouco, está vendo pessoal, e ela não troca esse lugar por nada gente, porque isso aqui é riqueza, viu, isso aqui é herança, e isso aqui tem história, olha irmão Raimundo aqui, é isso aí pessoal, É isso aí, vamos lá, vamos lá, deixando o likezinho aí, o joinha, fortalecendo o canal, fortalecendo o canal aí do irmão, né, do seu Madruga do Nordeste, é isso aí, se você já conhece, então vá conhecer o homem, o homem é gente boa, gente fina, é isso aí, a irmã Graça tá lá atrás, ó, tamo junto, a irmã Graça é um pouco tímida, assim, ó, deixar assim, ó, não gosto de aparecer nada, não, vamos aqui, Sim, é uma, um, isso aqui é uma fruta aí que vocês tinham falado, isso aqui? É noni, é noni, é noni, olha pessoal, o nome serve pra quê? Serve pra curar até câncer, tá bom gente? Vocês fazem um suco, né irmã Graça? Batido com suco de uva, e aqui gente, é o pé de limão, ó, tá vendo pessoal? Não sei se dá pra vocês verem aí, o pé de limão, ó, é gente, gente, eu amei esse lugar pessoal, é um lugar maravilhoso, tá vendo pessoal? Ó o pé de coqueiro, tem uns cachorros deles aqui gente, só que eu não vou me aproximar muito perto, porque eles não me conhecem, mas são muito simpáticos também os animais aqui, viu? Tem a mãezinha dela, que lá, tá lá almoçando, tem a irmã dela, tá vendo pessoal? Olha que coisa linda gente Vamos mostrar essa flor maravilhosa pra vocês, olha pessoal, tá vendo gente? Olha que flor linda pessoal Tá vendo gente? Desculpa aí pessoal pela imagem, eu acho que o sol tá batendo um pouco, mas eu acho que dá pra vocês ver direitinho, né? Olha essa aqui gente, olha, tá vendo pessoal? Tem um pé aqui de mamão, ó, aqui gente Pé de coco Vamos dando uma voltinha aqui, ó, tá pronto aqui pessoal Olha Mostrei o pé de banana Tem um pé de mamão ali Olha gente Olha pessoal, o tamanho da bolsa Vamos levando de acerola Haja suco de acerola Suco de acerola é muito bom gente Aqui tá aqui a casa da mãe dela Mostrar aqui a casa que o irmão vai estar fazendo, pessoal O irmão Raimundo é lá no fundo Tá vendo gente? Lá no fundo pessoal Vamos dar uma olhadinha lá gente? Porque vocês sabem que eu sou curioso, né? Ó, outro pé de acerola aqui, ó Tá vendo pessoal? Pé de goiaba Pé de mamão Vamos aqui mostrar um pouco A obra do irmão Raimundo É, a nossa moradia A moradia do irmão Raimundo Aqui pessoal Vai ser na laje Futuramente, né? E aqui gente, ó Ó o verde pessoal Olha que coisa linda Tá vendo gente? Vocês sabem que o Seu Madruga Também gosta de lugar assim, né? E futuramente E futuramente Quem sabe Olha gente Futuramente quem sabe A gente vem aqui Fazer outra filmagem Pessoal mais ele Tá vendo gente? Coisa linda A natureza de Deus Né? A natureza que Deus deixou pra gente Apreciar E aqui é Lagoa de Pedra Município de Casinhas Pessoal Pernambuco, viu? Olha gente Olha que coisa linda pessoal A natureza de Deus É muito linda gente Tá vendo pessoal? Quem tem dinheiro pra viajar Pra esses cantos longe É bom Mas também quem não tem pessoal Tem que valorizar Tem que valorizar aqui ó A natureza do Nordeste Aqui gente Pernambuco Tem coisa mais linda que essa aqui pessoal As sete maravilhas do mundo aqui gente É o verde A natureza Tá vendo gente? E futuramente quem sabe A gente vem também Se vocês concordarem E deixarem nos comentários Pessoal Que gostaram desse vídeo E a gente vem aqui E da próxima vez A gente vai até lá em cima pessoal Ali ó Mostrar a vocês Tá bom? Muito obrigado a todos Que Deus abençoe Deixa o teu like Compartilha Se não é inscrito no canal Se inscreva Tá bom? E deixa o teu comentário O que você achou Dessa pequena filmagem Tá bom pessoal? Futuramente quem sabe Nós voltamos aqui para a casa Da irmã Graça E do irmão Raimundo Que Deus abençoe vocês E até mais Pessoal Estamos aqui Mais uma vez Aqui gente É a casa da irmã Irmã Arlinda Pessoal Pra quem não conhece Essa irmã Arlinda É a mãe Da irmã Graça Gente Olha ali ó A mãe da irmã Graça Tá bom? E ela mora aqui Né? É Quantos anos que ela mora aqui? Há quantos anos? Há 40 anos? Há 40 anos 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 Tá vendo gente? Quantos filhos? 8 8 filhos 8 filhos Só tem ela de filha única? 5 E mulher? Tem 5 mulher e 3 homens 5 mulher e 3 homens Pessoal Essa é uma guerreira Ela não é gente Irmã Arlinda Irmã Arlinda Não é isso? É Dê um beijo pro povo Irmã Arlinda E a paz assim ó Isso Mas é simpática né gente? É isso aí pessoal Fizemos uma visita hoje Aqui na casa da irmã Arlinda Mãe da irmã Graça E como eu disse a vocês Vocês quiserem que a gente Vem aqui novamente Pessoal Aqui a frente da casa Tá vendo? Aqui a frente da casa dela Deixa o like Compartilha Sítio Lagoa de Pedra Município de Casinha Pessoal A casa da irmã Arlinda E se vocês gostou E querem que a gente Vem aqui de novo É só deixar nos comentários Tá bom? Fique com Deus E a paz do Senhor Pra todos Estamos de volta pessoal Vamos mostrar mais um pouco aqui ó Aqui tem um pitibunão gente Então é um gato mesmo Correu ó Não é um pitibunão O que mano desse gato? Chico Chico pessoal Chico Sionês gente A coisa mais linda É o gato Sionês Vamos mostrar aqui pessoal Ó Tá vendo gente? Foi muito bom esse pé aqui Vamos pra ali mostrar as guiné Tá vendo pessoal? Deixa eu entrar aqui Olha gente Eles Tem uns bichos também aqui ó Olha pessoal Olha os guiné Tá vendo gente? Tem uns patos também ali ó Tem uns patos ali também pessoal Não sei se dá pra vocês pegarem aí Dá Os patos Pé de acerola Deixa eu ir devagarzinho pessoal Pra ver É Deixa eu mostrar pra vocês ó Os patos gente Tá vendo? Não é gente? É as três patas É as três patas Tá vendo pessoal? Coisa mais linda Tá vendo gente? Vou mostrar aqui pessoal Aqui ó É onde tem os porcos né irmão? Criava os porcos aqui né? A casinha dos porcos pessoal Que eles criavam Vamos descendo aqui embaixo Olha gente O pé de ciriguela ali ó Olha pessoal Deixa eu descer aqui Olha O pé de ciriguela gente Ciriguela pessoal É uma fruta muito gostosa viu? Docinha Olha Tá verdinho ainda né irmão? Olha aí ó Pessoal Olha aí ó É o pé de ciriguela aqui Tá se abrindo por aqui Tá começando né? Dá frutos né? Olha pessoal Tá começando a fruta Tem lá tudo machucadinho Tem que ver aí né? Aí essas palmas Essas palmas né irmão? Por falar né? As palmas As palmas aqui pessoal Essas palmas aqui pessoal É pras vacas né irmão? Se alimentar né? É a comida das vacas Tá vendo pessoal? E ao redor de vocês Mais verdes Tá aqui ó Vocês estão vendo aí? O verde Tá vendo pessoal? Se vocês quiserem pessoal Que a gente compareça aqui novamente E deixem nos comentários Tá bom? O pé de cajá ali também Gente Olha o tamanho do pé pessoal Olha Tá vendo pessoal? Olha o pé de cajá Muito lindo Muito lindo Ele é mais lindo ainda Quando tá carregado né? É Pé de bananinha Banana maçã Banana maçã também pessoal Ao lado do pé de cajá Isso Tá vendo gente? Tá vendo gente? E aqui tá a natureza né? Isso Aqui tá a natureza de Deus Olha lá A natureza bem bonita Olha lá pessoal Montanhas né? E já tá nublando ali pessoal Nublado E é isso aí gente Deixa nos comentários Tá bom pessoal? Se gostaram do vídeo Deixa o like né irmão Raimundo? Muito bem Esse aqui é o meu amigo Irmão na fé pessoal Irmão Raimundo Valeu Deixa o seu like aí Vamos ajudar Valeu Vamos lá Ali é uma área da conferência Esse é um pouco do caminho, né gente? A gente está gravando agora na ida para casa Tem um pouco de barulho, né? Barulho e... Balançar, né? Peraí Olha, eu fiz a data que ele pede quando ele está voltado Tem um risco de salto, né? Vejo um pouco a minha das costas lá A ponta que já está dando acesso a sorvinho já A nem um tranquilo que é do corpo Esse lado aqui tem uma fazenda Os povos criam vaca Aí, pessoal, já estamos chegando em Surubim já Aqui é o Colégio Marista O colégio mais popular aqui de Surubim, né? E aqui, ó É a praça A cardêmica Praça cardêmica Praça cardêmica Desculpa Desculpa, vem fazer aqui exercício, né? Você devia ter um pouco Aqui, ó Praça cardêmica E agora Estamos indo pra casa, gente Aí, pessoal, aqui é um pouco da Praça de Surubim, né? Esse aqui já é outro vlog Opa E aqui é a Praça de Surubim Pra quem não conhece, né? Ainda Tem um pra doer aqui, né? Que é do pessoal católico E aqui é a Praça de Surubim E aqui é a Praça local, né? Que tem os eventos E aí, pessoal, né? Um pouco da algumas lojas de Surubim Realmente hoje estão fechadas, né? Porque a gente está gravando no domingo Algumas coisas estão fechadas hoje Aqui é o Banco do Brasil Aqui é o Banco do Brasil, de frente E aqui é só a loja A loja aqui do lado Nessas... É, realmente É, realmente Esse palco Eu tenho essa ainda Lembrando que hoje é domingo Aí você encontra tudo fechado, pessoal Dá Nossa A academia É, realmente A academia É, realmente A academia Aqui é a esquina da ração Se encontra aberta E aí Vem, ó Vem, ó Ainda Agora, se tem aí, para... É... A aba díl, que se váchando, se não... Fechadão, tipo de espécie O centro, aqui é a Magazine Luiza, custa de gasolina Supermercado todo dia, supermercado aqui da hora, da hora supermercado aqui de surpreendente E aqui já estão, na Avenida São Sebastião Ali pessoal, a igreja, a igreja onde o padre Geraldo de Oliveira, né, morava ali, né E de frente E é isso aí, gente E aí E aí